Olá, o Expressão está começando na nossa TV APRP e para a gente comemorar esse, estamos dentro do ciclo junino, então para a gente comemorar um pouco desse São Joãozinho, a gente vai começar o programa com um dos grandes mestres do forró. A gente começa o programa de hoje com gordurinha, vamos conferir. Sou da Bahia comigo, não tem horário, não sou otário, e você pode zombar. Sou cabra macho, sou baiano, toda hora, meio-dia, duas horas, quatro e meio, o que é que há? Cabeça grande é sinal de inteligência, eu agradeço a sua vitória ter nascido lá. Sou meu baiano, sou baiano, sou cabra macho, sou baiano, toda hora, meio-dia. Sou meu baiano, sou baiano, toda hora, meio-dia, duas horas, quatro e meio, o que é que há? Cabeça grande é sinal de inteligência, eu agradeço a sua vitória ter nascido lá. O papo nasce torto e não tem jeito, corre-touro, seu baiano, burro, garanto que nasce morro. O papo nasce torto e não tem jeito, corre-touro, baiano, burro, garanto que nasce morro. E se morre de justiça medona, quer dizer que o que leva o bairro pra frente é salvada, não dá direito, é mentira. E se morre de justiça medona, quer dizer que o que leva o bairro pra frente é o bairro pra frente é sinal de inteligência, eu agradeço a sua vitória ter nascido lá. O papo nasce torto e não tem jeito, morre torto, baiano, burro, garanto que nasce morro. O papo nasce torto e não tem jeito, corre-touro, baiano, burro, garanto que nasce morro. O gastro alves, puleta com louco, sujeito morto, machão que o que fez. A Marta Rocha violou o baiano, famosa pra americano que a Bahia já tem peixe. E fui barbosa, cabra de sangue na guerra, foi pra Inglaterra ensinar em peixe. O papo nasce torto e não tem jeito, corre-touro, baiano, burro, garanto que nasce morro. O papo nasce torto e não tem jeito, corre-touro, baiano, burro, garanto que nasce morro. O papo nasce torto e não tem jeito, corre-touro, baiano, burro, garanto que nasce morro. Olha aí, que maravilha, hein? Matar a saudade dos velhos São João. Gostoso, não era, Clara Angélica? É, maravilhoso. Sempre foi minha festa de preto. Fogos da chugueira, passando pelas corridas, padrilhas. Eu estou sabendo que você esteve no mercado um dia desse. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. No programa de hoje a gente vai conversar com Clara Angélica, que já está aqui com a gente, e a minha querida Melissa Warren. É isso? Fotógrafo, trabalho belíssimo, que vamos conhecer daqui a pouquinho. E meu querido embaixador do forró, Sérgio Pano, lá no Rio de Janeiro, Sérgio Val. E para encerrar o programa, a matéria que nós fizemos lá no Espaço Cultural de Genal Queiroz. A gente volta já já. Cultura é o que a gente faz. É verdade. Olha, gente, de volta aqui no Expressão, na nossa TV APRP. Lembrar, a coletiva de São João está acontecendo lá na Galeria de Arte Álvaro Santos, curadoria do meu querido amigo Luís Adelmo. E ela fica até o dia 30 de junho. Daqui a pouco nós vamos mostrar algumas imagens de algumas obras em exposição lá na Galeria de Arte Álvaro Santos. Clarinha, é muita honra recebê-lo aqui no programa. Aracaju inteiro tem uma saudade enorme de você. Não pode ficar assim, não. Não pode deixar a gente assim, abandonada, não é, Melissa? E eu tenho uma saudade enorme de Aracaju. Não é? Para a gente matar a saudade logo no início do programa, eu vou pedir a técnica, eu vou botar um clipezinho aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos conferir. Zenóvel Alfano. Eu vou botar um clipezinho aqui na Galeria de Arte Álvaro Santos. Zenóvel Alfano 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 Santos. A CIDADE NO BRASIL Alienígenas, que eu fiz com o Zenóbio em abril de 83, a primeira vez que eu voltei dos Estados Unidos, tinha morado 12 anos, e a gente fez Alienígenas, que era como a gente se sentia. Eu dizia, Zenóbio, a gente vendia outro macaco, e ele dizia, Alienígenas. Foi assim que surgiu a ideia do show que a gente abriu com essa música que você fez com o Zenóbio. Foi um show lindo. Eu cantava nesse show uma música muito bonita também, lembra? Era só músicas do Zenóbio. Dançava um tango, lembra que eu dançava um tango? Lembra do samba? Que eu dançava um samba, era um samba de coco, com seu Oscar do pandeiro. Pois é. Seu Oscar de chapéu de coco, com aquele terno, não, de camisa malandrinho, camisa listrada, chapéu de coco. E ele vinha com um pandeiro, aí eu vinha assim, com um vestido coral, e eu vinha, pá, pá, pá. Ficava sambando, arrudeando em volta de seu Oscar, e depois eu vinha puxar o chapéu dele, dava ali um beijo na cabeça. Não tem preço uma memória dessa, né? E ninguém gravou nada. É, naquela época. Naquela época também, não é? Mas tá aqui, né? O mais importante é que a gente fez... Era um bolero de Monteirinho, acho que o Zenóbio tinha feito com ele. Também me lembro da música. Era lindo. Depois eu fiz outros shows também, teve Anjo Claro, né? Que era um repertório todo, só de músicos, de compositores sergipanos, que vinha desde Antônio Garcia Filho, passando por aquele Antônio Carlos Vasconcelos. Rosas não são para todos, rosas não são para mim, rosas não há em meu caminho. Antônio Carlos... Aí vinha pros novos, né? Joésia, Barcos Beijos. Meu amor, quando te vejo, desembaraço meu tímido. Aí amor roxo, meu amor roxo, tanto tímido aí que me sobra. Desenvenenei a cobra, desinventei guerrilla. Ah, Joésia Ramos, Paulinho Lobo, Marcos Preto. Cantei duas músicas de Marcos Preto nesse show Anjo Claro. Aí todo mundo, né? E cantava só uma música em inglês, que era a Me and Bobby Maguinho, né? E aí vem os gringos e leva a sua mulher daqui, né? Aí depois ainda teve trilha clara. Trilha clara, se você lembra, eu fiz com o saudoso Carlos Augusto Simões. Grande pianista Lembra? Elcio Fontes da Revaz Tocava Gaita Sérgio Garcia Tocava Tchelo E Gilber Moraes Foi grande força motora desses dois shows Fez um cenário belíssimo Em Anjo Claro, que eu descia de um trapézio Lá de cima do teatro Aí eu dizia, Gilber Eu tô tonta, Gilber Eu vou me atirar daqui de cima Ele disse, atira não E eu desci vestida de Anjo Claro Por Imperatriz Moreira Que fez o guarda-roupa de Anjo Claro E trilha clara O guarda-roupa foi de Pedrito Barreto Daqui a pouco a gente vai mostrar uma foto Inclusive Com sapatos Todos rebordados Tinha um sapato preto Que você não viu sentindo o sapato Pedrito rebordou O sapato todo com pedras Uma loucura Eu tô impressionado Melissa tá ali Estazinha em êxtase Eu achava que eu tinha história pra contar Fantástica, né? Agora, você não acha que tá na hora Essa mulher voltar pro palco? Eu acho Eu vi a voz dela Por que que saiu? Eu não deveria ter saído Ela fez uma capela aqui Eu vi a voz dela Ah, que agarando tão rouca Menina Eu sou vovó, né? Tenho duas netas Uma maravilhosa de seis anos Talia Então Aí eu compus um acalanto pra ela Que eu cantava pra ela Gravei o CD lá com o Neu Com o Irineu Que se chama Talia Flor E tem outra Isabela Que tá com três anos Que é linda Loura dos olhos azuis Da cor do céu de Aracaju Não é de qualquer céu É do azul do céu de Aracaju Aí a Isabela Tudo azul Aí eu gravei aí Com o Irineu e Pantera Pantera fez um Olha, tá vendo? É Mas a minha coisa Sempre foi a palavra, né? Jornalismo Pois é, você escreve Eu sempre vivi disso Você tem saudade do jornalismo Na época? Na época do quê? Com o José Eduardo Costa Ai, nossa Dez anos De análise política O quê? Para quem gosta de saber por quê E é um jornal Que à época Ditava muitas coisas Na política de De Sergipe Principalmente de Aracaju, né? Eu chegava na segunda-feira Pá, pá, pá Na Assembleia Né? E os deputados todos Sem sensação Peraí, peraí, peraí Como é que você chegava Na Assembleia Faz sair de novo Pá, pá, pá De mini saia Diga-se de passagem Bico vermelho De mini saia Bico vermelho Pá, pá, pá Todos os deputados Com o quê na mão E o quê na mão? Não Não precisava, meu bem Todos os deputados Estavam segurando o jornal O quê? Aí várias vezes Não foram uma nem duas Várias vezes O deputado Marcelo Deda Hoje governador Parava a sessão Para registrar A chegada Da bela E talentosa Jornalista Clarangelica Porto E todos os deputados Segurando o quê E olhava Aí depois vinha Um por um Um por um Então o quê naquela época Era uma força Sem contar Que o diretor do jornal O quê Eu era editora O diretor do jornal O quê Que era meu sócio Luiz Eduardo Costa Era a maior pena Política do Estado Sergipe Aliás, eram duas As maiores penas Políticas do Estado Sergipe Que eram Luiz Eduardo Costa E Hugo Costa Também um seresteiro Bohêmio Cantador das noites Poeta seresteiro Namorado Correio É a descrição de Hugo Que ele era um poeta Um seresteiro E um namorado E corria E Luiz Eduardo Já o grande memorialista A maior memória histórica De Sergipe É Luiz Eduardo Costa Ele lembra todas as datas E eu tive esse privilégio Esse prazer De ter sido a primeira editora Dona de jornal E analista política Mulher de Sergipe Ao lado do grande Luiz Eduardo Costa Viu que ela tem muita história Para contar Não é, Melissa? É, seu Dudu Aliás, como ela hoje está convocada Vai fazer o programa junto comigo Hoje aqui? Eu quero ouvir sobre as fotos Da Melissa Vamos, vamos, vamos E essa barriga linda Mostra a barriga dela Eu botei um pretinho básico Eu adoro Eu adoro essa coisa de maternidade Ter filho Ter filho Acho que é a coisa Que eu mais curti na minha vida E sua barriga está linda Obrigada Obrigada Vamos conferir logo as fotos Da Melissa Depois a gente sabe Depois a gente sabe Da história dela Vamos conferir as fotos Da Melissa agora Vamos Vamos conferir as fotos Tchau, tchau. 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 Você acha que é a paixão de você pegar o filme, botar ali na química, né? E você esperar e ela vem surgindo, 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 surgindo. Você acha que isso é muito... é romântico, não deixa de ser, né? Infinitamente romântico. Eu acho que todos deveriam ter o... O verdadeiro fotógrafo está no olho, né? Todos deveriam ter o prazer de passar por esse processo. Todos os fotógrafos, seja a nova geração, que já vai entrar no mundo analógico. Eu tive a sorte de passar pela transição, né? Eu peguei ainda a fase analógica, eu tenho a minha primeira câmera até hoje guardada, e entrei para o mundo digital. Eu passei pela transição, mas já meu filho, por exemplo, já vai entrar no mundo digital. E eu acho bacana a pessoa ter essa oportunidade de conhecer, ver como é que funciona, e depois optar. Não, eu quero só trabalhar com digital. Eu não quero trabalhar com revelação, com filme, é muito trabalhoso. Mas ter essa experiência é importante, né? Saber de onde veio a fotografia, né? E ser verdadeiro fotógrafo é você fotografar com verdade, né? Com a alma. Isso é a parte mais bonita. Nós já estamos falando até agora em técnica, né? Mas e a emoção, né? E o momento, o olho, a paixão, né? Foi, e lá em Barcelona eu tive essa oportunidade de ficar muito tempo sozinha, né? Então, eu fui para lá sozinha, eu demorei um pouco a fazer amigos, então a minha câmera era a minha parceira, assim. Então, eu criei esse costume de olhar as pessoas e fotografá-las. Elas não sabiam que estavam sendo fotografadas, né? E eu gosto de fotografar pessoas fazendo coisas ordinárias, assim, coisas do dia a dia. Porque eu acho, não sei, eu acho especial. Para mim, é especial. A maioria das fotos que foram exibidas aí... É o ordinário gerando o extraordinário. É, exato. Ela vai fazer vários programas comigo, ela não vai fazer nada. Eu gosto das colocações, né? Agora, vamos fazer o seguinte? Vamos. Eu vou pedir umas fotos antigas, não tão antigas, mas umas fotos... Já que a gente está falando de fotos. Inclusive, ela é uma das maiores... O que essa mulher fez em Aracaju, em Sergipe, é impressionante. Vamos mostrar algumas fotos agora dela e Pedrito Barreto. Acho que era a festa da Glamour Girl, é isso? É, na década de 60. 60? Menininha, a primeira foto. Eu acho que eu tinha 17, 18 anos. Olha aí. Aí, posso dizer o que era? Pode, claro. A festa da Glamour Girl, foi a segunda noite da Glamour Girl. Eu sou aquela de lá, do Olhão, ó. A do meio é Silvia Bastos Porto, que hoje é minha cunhada, casada com minha irmã, doutora Silvia. E Pedrito Barreto. Eu e Pedrito organizamos, assim, a noite. Pedrito Barreto, menino também, né? Menino, é. Ali a gente devia ter, eu e Silvia, a gente devia ter o quê? 18 anos de idade. Belíssimas, né? Vamos mais uma foto? E Pedrito, lindo também. E a Liana Chocolate, Celinha dos Anjos, Carmen Pacheco. Celinha dos Anjos foi Miss? Foi segunda colocada no concurso de Miss Sergipe. Não ganhou o concurso. Perdeu pra Tereza, uma loira, do Colégio São José. Me lembro de tudo. Gente, parece que foi um... Ai, tem uma grande amiga minha. Olha, Lilia Garangal. Lilia, Lilia, linda. As gás e irmãs de Garangal. Isso deve ter sido um carnaval, porque são todas... Ah, Lilia tinha olho azul, quem tem olhos verdes é Rita, essa da ponta direita. Rita, Lilia, Júlia, Tereza, Neuma e Márcia. Todas as gás e irmãs de Garangal. E Lilia, né, se foi tão cedo. Aí, Celinha dos Anjos, na Praia de Atalaia. E sabe a história dessa foto? É que esse maiô... Esse maiô era considerado imoral, porque tinha os buraquinhos. Isso foi um escândalo em Aracaju. É, porque tinha esses buraquinhos, mas eu já usava uns biquínis mínimos, feitos de crochê. Mais uma, mais uma foto. Aí, eu e Pedrito. Foi a noite das 10 senhoritas mais chiques de Aracaju, que a gente fez na Boato Catavento. E esse vestido de voal era verde água. E era todo pintado por Jubé Moraes. Aí, era linda a pintura desse vestido. Tinha, inclusive, umas coisas assim, umas rajadas prata e ouro. Quando eu cheguei, que entrei com esse vestido... Lindo o vestido. Foi Jubé. Aí, a festa... Aí, mas aí foi a Glamour Girl. Neuza Nauer. A da frente, eu acho que é Dora Guerra. A de lá de trás não tá dando pra reconhecer daqui. Vamos mais uma? Ó, e Flávio Louro. Era lindo. E Sil... Essa, acho que era Silvinha Garcês. Então, Flávio e Silvinha. Acho que é uma festa de fantasia e tal. E tal, é. Foi, foi, morreu apogado. Foi, foi, Flávio foi. Nunca se encontrou o corpo, né? Era lindo, Flávio. E aí, ó, Rosinha Sampaio. E a outra no... Acho que é Eliane Leal. Isso. Eliane Leal Barreto. Pedrito Barreto é um dos maiores... E Pedrinho, Pedrinho Rodrigues. Pedrinho Rodrigues, perdão. Pedrinho era que nos vestia, a todas nós. Foi ele que desenhou o meu vestido de casamento. Foi ele que desenhou aquele vestido que o Jubé pintou. E ele que disse, você vai ter que pedir a Jubé para... Ele falava assim, para pintar esse vestido. E ali eu, mas isso foi domingo, domingo passado. Aí agora já... Em Matapuana, a casa dos meus sobrinhos, Roberto e Isadora Vieira. Eu fiz questão de mostrar essa? Olha pra essa foto. Aí na Marina. Olha aí. E os mangues, a floresta de mangues do outro lado, na ilha. A ilha de mangues. Essa, Melissa, é a vovó. É a vovó. A vovó. A vovó enxuta. É a vovó. Vovó. Trazer essa mulher de volta pra cá, não é? É, se bem que em Nova York também... Como eu sou uma pessoa movida a paixão, né? Eu vou onde me leva a minha paixão. Como é que não é poder que você quer? Você quer poder fazer? É. Eu sempre disse assim, eu não tenho sede de poder. A minha sede é de poder fazer. Essa sede eu tenho. Com essa frase a gente vai encerrar esse bloco. Melissa, obrigado por ter vindo. Uma honra muito grande. Parabéns pelo belíssimo trabalho que você está fazendo. Claro, Angélica, vai ficar aqui comigo que nós vamos conversar daqui a pouquinho com o Sérgio Ivaldo. Olha, a gente volta já, já. Cultura é o que a gente faz. Expresso, expressão, expressão. Expressão 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 Tchau, tchau. 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 Eu digo sempre, as melhores cidades do mundo são Rio de Janeiro, Nova Iorque, Paris e Aracaju. E Aracaju. E a gente vem se encontrar. Não necessariamente nessa ordem. Não necessariamente nessa ordem. E aí? Pronto com o Forró Caju? Pois é, rapaz. Estamos aqui na terra. Mais um Forró Caju. Mais um Forró Caju. E você vai fazer na Orla também? Vou fazer no Arraia do Povo na sexta-feira, dia 22, às 22 horas. Olha. Hoje? É isso aí, Simone. Bem lembrado. Eu tô sabendo que os gringos já vão levar essa mulher de volta de novo. Senão só vai ficar aqui até domingo, é verdade? Domingo. Como é que pode? Já tô indo embora. Vai deixar o São Pedro? Vai passar São Pedro lá? E vou viajar no dia de São João, né? 24. Crueldade, hein? Pois é. Crueldade comigo, né? Pois é. E com a gente também, né? Mas é aquela coisa, eu digo assim, fico metade aqui e metade lá, né? Porque quando eu tô aqui, tô sentindo falta de lá. Quando tô lá, tô sentindo falta de cá. Aí fica nessas metades. De metade... Aí um dia desse eu escrevi, de metade e de metade em metade é que eu sou inteira. Aí ela se desmela. Ai, vou fazer uma música... Eu ia sugerir agora você fazer um repente de metade em metade eu sou inteira. E de metade em metade é que eu sou inteira. Rapaz, vai ficar me devendo essa embolada aí. O Sintes Melo já se apossou. Depois vocês brigam que nessa briga de música eu não vou me meter. Vamos falar embolada? Vamos fazer o Salada Tupiniquim? Vamos lá, rapaz. Salada Tupiniquim. Lismar Barreto. Lismar Barreto que tá no meu CD. Aliás, ele ganhou o festival da Petrobras, música, né? Festival Nacional. Nacional com o Salada Tupiniquim. É um danado festival. Sempre foi um danado, né? Esse rapaz. O Ismar tinha ganho o Canta Nordeste com essa música. E aí surgiu o festival da Petrobras e eu me segui na categoria de intérprete, né? Porque era a composição do Ismar, né? Eu entrei como intérprete e consegui me trazer pra Sergipe o primeiro lugar do Festival Nacional da Petrobras. Beleza. Pois vamos lá na salada. Vamos lá. A gente só pode amar esse país. A gente só pode amar esse país. Esse povo só deve ser feliz. Esse povo só deve ser feliz. Quando deram as caminhas escreveu. Quem aqui se plantando tudo dá. Muita gente na Europa até deu. Vontade de se mudar pra cá. Pra vencer os do mundo. A gente concorre. E xinga e ensina de torre a tocar. Pra que se dá pra aprender com Zé Limeira. A maneira mais certa de cantar. Lampião da carreira e Jorge Neger. Das catigas do sertão do Ceará. A gente só pode amar esse país. A gente só pode amar esse país. Esse povo só deve ser feliz. Esse povo só deve ser feliz. Parapá, 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 parapá. E quem veio de lá pôde ver. Amazôna dançando cheirei. Rolestones garçom, ó linda. Só que o Jack da Febende e Belém. Charles catando o caranguejo. Leite tá descascando o aratu. Nosso bachó de enfermeiro e João Pessoa. É que tá esse o porteiro do Lodum. Maradona, Chofé e Marseilló. E o hambúrguerinha era caju. A gente só pode amar esse país. A gente só pode amar esse país. Esse povo só deve ser feliz. Esse povo só deve ser feliz. Parapá, 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 parapá. Ei! Que tava reto. Pois é. Essa mulher não vai embora não. Vai ficar aqui pro forró dele. Foi pro mercado essa semana com o meu tudo. Dudu. Beijo molhado. Bolo de milho. Saroio. Mal casado. Pé de moleque. Pamonha. Jaca dura. Jaca ouro. Eu tava sugerindo ela. Pega uma jaquinha dessa. Bota na sacola. Mas tem que ser dentro. Não pode botar na bagagem. Bagageiro do avião. Mas dentro do avião. Tá em peste de avião todo. Daqui pra Nova York. Na jaca. Abre. Tira um bago. É o cheiro do campeão. Vai disparar o sensor. Mas o mercado tá uma delícia, gente. Que vai ter de gringo doido pro jaca. Cheio de bandeirinha. Tá lindo. Os forrozeiros. Tem um restaurantezinho lá. Que tem uns forrozeiros. Eu digo. Mas esses forrozeiros tão bons demais. É, né? Do menino. Depois eu vi. Eles são chorões. Eles tocam chorinho. E geralmente chorões. Eles são bem virtuosos. É. Sim, sim. Tocando. Olha. As gemas. As gemas do nosso forró. Dominguinhos. Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Mas assim. Eu sentei lá. Fiquei tomando água de coco. Sentada. Não queria outra vida. Comendo beijo. Já comi tanto beijo molhado. Já comi tanto mal casado. Eu saí do mercado inchada. Eu já engordei. Nessa semana estou aqui. Eu já engordei quase três quilos. É. Ela está literalmente afogando a saudade da terra. Tô. Tô. Tô mesmo. Como é o negócio da jaca dura e jaca mole? Que a jaca dura... Não. Porque a jaca dura é boa de comer, né? Ela é fácil. Você bota na boca. Mastica. A jaca mole fica metade dentro. Metade fora. Aí você fica... Aí ela não entra. Ela fica aqui. Ela não acaba de entrar. Então é um trabalho. A jaca mole não dá certo. A jaca mole... Eu só gosto de jaca dura. Claro. Está virando forró de duplo centímetro. É brincadeira. É brincadeira. É brincadeira. Porque a jaca mole engasga. Coisa boa, né? Ai, meu Deus do céu. Então... Gente, que bom, né? Vocês me dão mais saudade ainda de ela. Vai findar ficando. É, vou, né? Vamos caprichar. Né? E aí? Show novo? Como é que vai ser isso? Então, rapaz, esse ano é homenagem a Luiz Gonzaga, né? O centenário de Luiz Gonzaga. Então, eu vinha com um projeto nesses últimos anos, com o Sergival Sergipano, cantando só os nossos compositores, né? Só os músicos aqui de Sergipe, com os compositores de Sergipe, né? E esse ano, eu ia dar continuidade a esse projeto. Eu ia fazer o Sergival Sergipano 2. O rock veio até 5, porque eu não posso ir até o 2. Aí eu ia fazer o 2. Porém, por conta do centenário, foi o que eu fiz. Eu dividi o show ao meio, né? Então, eu vou estar com músicas e compositores sergipanos. Sergivaldo de Carira, Josa, música de Joésia, música de Isma Barreto, música... Enfim, nosso shot baião. E também as composições de Luiz Gonzaga, né? Eu peguei uma linha do tempo, assim, algumas principais dele com o Humberto Teixeira, algumas principais com o Zé Dantas e fechando com o João Silva, né? Então, esse é o trabalho que eu vou estar fazendo esse ano. Maravilha, né? Pra gente dizer, centenário de Luiz Gonzaga. Aliás, daqui a pouco a gente vai mostrar imagens da belíssima festa. Um belíssimo evento que aconteceu lá no Espaço Cultural de Genal Queiroz, na Assembleia Legislativa. Curadoria da minha bênção. Sempre! Minha querida Ilma Fontes. Ilma Fontes, né? Ilma Fontes é... Nossa, é... É iconográfica, né? Ilma Fontes. Não pode ficar... Você pode entender... Aracaju sem Ilma Fontes? Não existe. Se eu vier aqui em Aracaju e... Sem Clara Angélica. Pois então. Se eu vier aqui em Aracaju e pegar um sábado... Sem Jouber Moraes. Não existe. E alguns que a gente já tá com saudade, né? Luiz Antônio Barreiro. Pois é, rapaz. Partiu agora. Tá tão recente ainda, eu ainda tô tão sentindo. Paísson Menezes. Zé Peixe, né? Zé Peixe. Zé Peixe. Zé Peixe também foi embora um dia desse. Eu tava brincando um dia desse aqui no programa. Essa fila tá andando muito, pra dar um recado pro lado de lá, pra mudar de fila. Porque tem uma fila que não anda de jeito nenhum, que tá precisando andar um pouquinho. Não tô desejando a morte de ninguém, não. Tô pedindo só pra mudar a fila. Não é? Porque tá indo muita gente boa. É verdade. Silvinha Oliveira. Silvinha, rapaz. Fiquei tão triste. Pois é. Gente, não quero falar mais nesse assunto, não. Tô querendo chorar. Vamos fazer uma de Luiz Gonzaga, que você vai fazer no show? Vamos fazer uma de Luiz Gonzaga. Vamos, vamos. É, a gente se mete, a gente se intromete. Não é? É mesmo? O que você vai fazer de Luiz Gonzaga? Eu vou estar fazendo no show o clássico dele, Asa Branca, evidentemente. ABC do Sertão, que fala dessa questão do sotaque, sabe? Essa coisa do sotaque lá no Rio de Janeiro é muito engraçada. Tem um lugar que eu achei que bastou abrir a boca esse Cedione. E ele já teve, quando é nordestino, não, mas quando é carioca mesmo, ainda faz a caricatura, né? Você é de onde, bichinho? É? Fez-se na raiva do cabuco que eu fico. Mas é legal. E essa música, ABC do Sertão, ela fala um pouco sobre essa questão das fonéticas, né, das palavras, que aqui no Sertão, o L é Lê, né? O S é C, o R é Rê. Então, e daí isso... Quer dizer, era, né? É. Sim, mas... Assim que a gente aprendia a ler. Assim que a gente aprendia a ler. Não, a gente mais não, né? Eu não. Eu aprendi. Com Lê, Lê, Mê. Aprendi. Lê, Mê. Então, Lê, Mê. Eu vim aprendendo na época, já depois... No educandário, nós só era menina, Dona Antônia. Quando começou a chegar o inglês aqui, né? Depois daquela época da discoteca, oitenta e pouco, noventa, que a discoteca estourou, que a gente começou a estudar inglês, computador, aquelas coisas. Eu falei, que começou a... Por causa disso. Eu achava que quando inventaram o negócio de L, eu achava que era chique ter que dizer L, não podia dizer mais ler, era L. Ficava muito chique, né? Então, e essa música foi... Mas no sul sempre foi L, né? É, acho que era L. Mas tem uma frase do Ariano Soassuna que eu acho fantástica. Se não troca o meu oxente pelo ok de ninguém. É, nem eu. Então, e o Luiz Gonzaga compõe essa música, junto com o Zé Dantas, e ele fala assim, ó... Lá no meu sertão, os cabocloês, tem que aprender e atravessar O J é G, o L é Lê, o S é C, mas o L tem nome de Rê. A, B, C, N, B, G, Lê, Mê, B, B, P, P, Rê, B, Rê, B, Rê, B, Rê, B, Rê, Bê, Bê. Então, lá na Orla, no Arraia do Povo, sexta-feira agora, dia 22. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Você vai correndo pra lá. É que a gente grava o programa da quinta-feira e fazia sacanagem toda vez. Às 22h30, né? No domingo, a partir da meia-noite e trinta, lá no palco Gerson Filho. Pra quem estiver assistindo o programa no domingo, sete da noite, na reprise. Daqui a pouquinho, no domingo... Sai correndo desinvestado pra lá. Ô, gente, eu tenho que encerrar o programa. É uma pena, né? A gente podia ficar aqui nesse papo, né? Faltando um macasadozinho, um sarolhozinho... Faltou a produção. Sorvete de mangaba com ameixa e coco. Bom, gente, obrigado. Uma honra muito grande recebê-los no programa. Obrigada, digo eu, Pascoalito. Nossa, e eu... Eu tenho saudade de uma cidade inteira. Como a música de Alcindio Esmelo. Como é bom olhar a cidade desse arranha-céu. Então, como eu gosto de dizer, né? Não sei se já disse aqui hoje, mas as melhores cidades do mundo são Rio de Janeiro, Nova Iorque, Paris e Aracaju. Não necessariamente nessa ordem. Gente, obrigado. Uma honra muito grande recebê-los aqui. Mas a gente vai mostrar, a partir de agora, então, a matéria que nós fizemos lá no Espaço Cultural de Genal Queiroz, na exposição Sua Excelência Luiz Gonzaga, curadoria da Ilma Fontes. Vamos conferir, então. lembrando que sexta-feira a gente está de volta aqui na nossa TV Aperipê Sete da Noite. Coladinho com notícias Aperipê. Reprise sábado, uma hora da tarde, domingo, sete da noite. Tchau. A programação cultural do mês de junho do Espaço Cultural de Genal Queiroz homenageia Luiz Gonzaga e a cidade de Estância através do ritmo dos folguedos e do forró. O centenário de Gonzagao está aí, né? A gente não poderia passar batido por uma data tão significativa para a música popular brasileira, o Rei do Baião. Então, a Assembleia, o Espaço Cultural da Assembleia vem se juntar a essas homenagens que são tantas. Mas a nossa tem a sua especificidade. A nossa permanece aqui o painel até 13 de agosto para estudantes, para escolas, para todo mundo que queira, o pessoal da área de jornalismo queira pesquisar um pouco mais. Tem o senhor José Augusto com toda boa vontade esse mês e o próximo, né? Bom, da parte de Estância, na verdade, vem uma caravana, porque são várias expressões, desde o cordelista Antônio Batista aos irmãos gêmeos, Cosmo Damião com seus quadros, de tema folclórico, também pesa bastante o tema junino. e é o pessoal de música. Vem o com o trio Pé de Serra autêntico, tem o Pisa Pólvora que só a Estância tem, tem a Batucada Buscapé de Estância que anima bastante, também com suas características específicas. E vem esse povo lindo trazendo o barco de fogo que acho que pela primeira vez a gente inova com o barco de fogo correndo da Assembleia para a Câmara dos Vereadores. Então, é uma programação que só foi possível com a produção do gabinete do deputado Gilson Andrade, que é instanciano, preocupado com a difusão e a perenidade dos valores de sua terra, as tradições juninas, que traz esses dois ônibus cheios de gente, de artistas, para se somar com a gente nessa homenagem a Gonzagão. A gente aproveita o centenário de vida de Luiz Gonzaga e traz o que é mais original do Certejo Unido do Estado do Sergipe, que são Certejo Unido de Estância. A exemplo do Tio Pé de Serra, a exemplo da Batucada que daqui a pouco irá se apresentar, do Pisa Pólvora, das nossas espadas e do nosso barco de fogo. A Estância é a capital brasileira do barco de fogo. Então, nós aproveitamos aqui esse espaço para poder fortalecer a nossa cultura, para poder fortalecer a cultura sergipana, trazendo um pouco da nossa originalidade, trazendo um pouco do que é o nosso Certejo Unido lá em Estância. Então, é aqui o momento que nós estamos aqui na casa do povo sergipano, então, nada mais do que é justo nós mostrarmos aqui a nossa cultura, trazermos os nossos artistas, os nossos atores culturais para poder mostrar o seu trabalho, exemplo aqui dos artistas plásticos, os gêmeos, o Cosme e o Damião, e do nosso cordelista, Antônio Batista, não é? E, certamente, vocês irão aproveitar muito da nossa originalidade, do nosso Certejo Unido lá em Estância. e, certamente, o nosso Certejo Unido é ruim, eu digo isso, porque eu não digo isso, mas eu sou doido a sofrer, se a gente tiver a rolar, vou passar por o meu sol, na praia que vai soer, e a maga que vem de lá, mas nem posso dizer, que eu vou ter pra chorar, saudade, meu remédio é cantar, saudade, meu remédio é cantar, meu trabalho sobre Luiz Gonzaga começou na adolescência, eu comprando LPs, livros, discos de 78 rotações, lendo o texto das capas, e uma das pessoas que influenciou eu guardar esse disco foi meu pai, que ele era músico, no sentido que Luiz Gonzaga era documento na própria música popular brasileira. O Luiz Gonzaga hoje representa duas expressões, uma das expressões mais fortes na música nordestina, e entre a música popular brasileira, ele está entre os cinco melhores cantores e compositores ao lado de Ari Barroso, Pixinguinha, Noel Rosa, Dorival Caymmi, e Antônio Carlos e Jobim. Então, a expressão de a música de Luiz Gonzaga, ele tem um valor enorme, e foi divulgado no exterior, que ele foi o primeiro a lançar o baião no exterior, a lançar o baião no Brasil também, recriar, e a música teve muito sucesso por ser uma música alegre e contagiante. Imagem, você não pode nem fazer a contabilidade. Eu sei, assim, de discos, que são em torno de 240 discos, em torno de 240 discos, entre discos de 78, disco de venil, não estou colocando as coletâneas de CD, que chega em torno de 80, nisso. Agora, são várias revistas, são um monte de revistas, Luiz Gonzaga é o cara, ou cantor, mais pesquisado nos meios acadêmicos. Veja que hoje nós temos um contingente expressivo da música nordestina, nós temos um Luiz Gonzaga antes no Nordeste, e depois de Luiz Gonzaga foi que começou a aparecer cantores a nível de Elba Ramalho, Zé Ramalho, Jackson do Pandeiro, ele foi quem deu o pontapé inicial que antes a música do Nordeste não era conhecida. Damião, de onde partiu a ideia de pintar a tradição cultural nordestina que é o São João e também, por que não, distância? A gente já vem de B, nós nascemos já com a cultura do São João, já pisando nos fogos desde criança, desde a década de 60. Cosme, vocês pintam desde criança, mas a partir de que momento o trabalho de vocês começará a ser reconhecido? Na década de 60. Como é que acontece a pintura de quadro de vocês? Vocês pintam o mesmo quadro, os dois juntos, ou cada um tem uma tela em específico? O individual. Cada um tem um trabalho individual? Eu gosto mais da figurativa, pinturas mortas, casaria, fisionomista. Ele gosta mais da folclórica, naturalmente. Aos gostos do povo. Um gosta das pinturas mortas, folclórica, essas coisas aí, e aí está tudo em casa. Eu escrevo vários temas, temas relacionados com as drogas, escrevo histórias como, por exemplo, a história da minha cidade, distância, escrevo sobre o cigarro para as pessoas que estão aí fumando, querem deixar. Tem um agora recente que eu fiz sobre o crack, que é a bomba atômica, é o crack, um livro muito importante para conscientizar e mostrar o mal que é essa droga. O meu primeiro livro foi chamado de Volta para a Vida, foi um livro que eu descobri o dom do cordel depois que eu me arrebilitei de uma droga lista, que foi o álcool, e aí com três meses eu escrevi meu primeiro poema e desse poema hoje eu tenho 32 livros escritos. Em uma noite bastante prestigiada, os sergipanos puderam contemplar a essência da cultura local, destacada através de aspectos que ressaltam as personalidades, os ícones e a cultura do povo. Aplausos Fico muito feliz porque tem 28 anos que eu organizei esse grupo e continuo. Mesmo com muita dificuldade, mas ainda continuo. Eu acho maravilhoso quando a gente vem assim para um lugar convidado, que os assistentes gostam do que a gente faz. Tchau, tchau! 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 No mês de junho, estamos também celebrando esse espaço cultural. Ele é destinado ao grande rei do Baião, o Luiz Gonzaga. E a pessoa que é responsável, que sabe tudo a respeito do rei do Baião aqui em Sergipe, o senhor Augusto Almeida, ele traz para aqui a sua exposição, tudo o que ele tem a respeito de Luiz Gonzaga. Então, essa exposição é fundamental para nós e a gente está dedicando esse espaço cultural ao Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Mas, aqui também no espaço cultural, nós temos hoje artistas expondo suas telas, nós temos os cordelistas, nós temos os ritmos instancianos, a exemplo de Pé de Serra, Xote, Baião e o tradicional barco de fogo, que aqui na Assembleia Legislativa, ele corre de um lado para o outro, mostrando a tradição instanciana, a tradição dos festejos juninos da região sul do nosso estado. Portanto, a Assembleia Legislativa cada vez mais inova o seu espaço cultural, prestigia os artistas brasileiros, em especial os artistas da terra. Música 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 Música